o salve salve jovens como vocês estão hoje espero que estejam todos bem jovens na aula de hoje vou mostrar um exemplo de modelo 1 em mvc mas afinal o que é o modelo 1 modelo 1 jovens é todo o cadastro do proteus que tem uma tabela única ou seja classe de clientes produtos no qual eu só aprendi os dados daquela tabela então jovens nós devemos utilizar a tabela zz1 que criamos na aula passada e para isso eu utilizo a classe fwm browser seto ele as dela certa descrição que é uma variável que eu creio chamada artista e aqui eu posso manipulá-la colocando informações a mais por exemplo aquelas bolinhas de legenda é só utilizar o método add legend e falar qual que vai ser o teste da condição para que seja verde ou vermelho ou azul amarelo e por diante ea descrição então se o campo zz1 código for menor ou igual a 5 será verde e será menor ou igual a 5 se não for maior que 5 vai ser vermelho ok a daniel também queria fazer um filtro automaticamente quando o usuário abrisse a tela simples você poderia utilizar o método set filter de full e passar sua filtragem onde aqui nesse exemplo que eu deixei deixei comentado o campo zz1 código seria maior ou igual a 0 e menor ou igual a zzz ok e chamam o activate para abrir a tela que no caso é responsável por montar isso aqui ok jovens então aqui estão as legendas ó verdinho vermelhinho o que é isso que eu faço eu cria um backup do meu nome através do meu nome aqui em cima e aqui em baixo pois bem jovens quando eu trabalho com mvc se eu chamo outra rotina mvc dentro dela ela sobrepõe o meu a rotina que são essas funções aqui com isso se eu executasse no fórmulas aqui viria tudo tudo em branco para resolver isso que eu faço eu crio um backup do meu funname através de uma função em uma variável utiliza o meu set funname passando o nome da minha função zmodel1 e no fim dela antes do restar eu volto o backup dessa forma se eu chamar essa rotina dentro do fórmulas ele também vai abrir a execução aqui ok pois bem toda a rotina mvc eu preciso de duas de três funções lembram o menu def o view def e o model def o menos def é o responsável por criar minha rotina minhas rotinas aqui do menu então aqui eu criei três padrões quatro padrões e uma específica no caso essa aqui de legenda é específica eu posso passar qualquer operação para ela ok que vai ser a minha rotina de legenda então se eu vim aqui ações relacionadas legenda ele mostra aqui ele está chamando essa user function z mod 1 leg ok do contrário ele vai carregar o view def da função zmodel1 a daniel mas eu vi que tem uns model operation aqui jovens esses model operations são constantes dentro da biblioteca necessária que a fwmvc def.ch no caso a visualização é a operação 1 a inserção é a 3 a a alteração é a 4 ea exclusão é a 5 a daniel mas quando fazer mbrowse a visualização 2 sim jovens no mvc eles inverteram deixando visualizar como 1 ok então aqui definir minha rotina agora vou definir meu modelo de dados ou seja por trás os atributos dos meus campos então primeiro eu vou chamar fwform struct da tabela zz1 para carregar a estrutura dela na memória instanciando na variável ost zz1 a daniel então quer dizer que eu posso alterar os campos sim você pode alterar os atributos dos campos aqui eu dou exemplo alterando algumas coisas da zz1 cod e da zz1 desc então o em que é o modo de edição do campo zz1 cod vou passar como falso ou seja não vai poder ser alterado por usuário e o in padrão dele eu vou passar como get s11 zz1 cod para que para já trazer inicializando o campo código a descrição a validação dela coloquei se for em branco o campo de usar digitar vai ser falso senão vai ser verdadeiro ea descrição obrigatoriedade se o usuário for o administrador se não for o administrador vai ser verdadeiro senão se for o administrador vai ser falso ok então para vocês entenderem quando a pessoa vir aqui clicar no incluir automaticamente aqui já deixou o campo desabilitado e já automaticamente trouxe o conteúdo dele como 0008 no caso da descrição se a pessoa vir aqui e não digitar nada ele já vai dar um alert um help aqui por causa da nossa validação ok pois bem então vou criar meu mp for model passando o nome do meu modelo a daniel mas antes de abrir ele queria dar uma mensagem que ele vai dar alguma coisa ou depois ou ao comitais informações ou ao cancelar para isso jovem jovens ele recebe quatro blocos de códigos onde eu posso preencher com minhas funções de usuário e assim conseguir editar ele nisso vou adicionar os campos definindo que vai ser o form zz1 e passando a minha estrutura de campos que eu criei aqui em cima e vou acertar como chave primária da tela a filial mais o código a descrição como modelo de dados e aqui a outra forma de também utilizar a descrição certo? então com isso ele carregou o modelo de dados na memória agora a visualização deles o view def eu vou pegar carregar o modelo de dados load model passando o nome da minha função e vou chamar o fwform struct com o parâmetro 2 que é o próprio para visualização então fwform struct 1 é para o modelo de dados e o 2 é para o view def e vou criar o meu view como new vou instanciar então a classe form view setar qual o modelo de dados adicionar minha view zz1 minha struct vinculando ao form zz1 que foi criado aqui em cima na dd fields dessa forma eu consigo definir que os campos estão amarrados então eu vou criar uma horizontal box de 100% ah não então se eu tivesse duas tabelas eu poderia criar com 50%? poderia vou adicionar o título dados mais avaliável ser título que é artista o set close on ok que eu passei aqui um bloco de código como true o que acontece? se não tivesse esse cara ao conformar o registro ele ia deixar parado na tela e aqui embaixo ia colocar registro salvo com sucesso por exemplo e aí o registro ia ficar parado aqui na tela sendo que o usuário teria que clicar no fechar para finalizar realmente a transação por isso que eu passei o set close on ok true e o owner view aí eu vinculo a minha view zz1 que eu criei aqui em cima com o meu box tela de 100% ah Daniel mas eu queria remover alguns campos da tela pois bem jovens aqui eu mostro um exemplo para remoção de campos onde eu crio uma variável pegando a estrutura da zz1 e percorro ela se o campo atual estiver contido aqui por exemplo eu dou um remove field dessa forma se esse trecho não tivesse comentado ele removeria o campo código da visualização ok e aqui a minha função de legenda que basicamente mostra a telinha básica lá então jovens para resumir uma rotina em mvc ela precisa de menu def model def e view def o menu def para carregar minhas funções na memória o modo def para carregar todo o modelo de dados das minhas tabelas e relacionamentos e view def para carregar isso para o usuário mostrando para ele na tela ok jovens lembrando que esse exemplo vai estar disponível no github e aqui na descrição do vídeo se vocês gostaram comentem aqui deem sugestões muito obrigado por tudo um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí